E ela fudeu, mais uma que vai estourar no canal da Sons da 027 Não tem jeito, vai cabelão, manda pra ela Sons da 027, sacudindo as comunidades Quem que não ia pra beber, quem que não ia pra beber Tá que se fazer, que se pagar, isso foi vacilação Mas ao mesmo tempo isso não dá certo, não DJ Caberão, manda pra ela Vida que segue, apliquei o botão do fodas Já te superei, agora eu tô tacado em todas Vida que segue, apliquei o botão do fodas Já te superei, agora eu tô tacado em todas Vida que segue, apliquei o botão do fodas Apliquei o botão do fodas Já te superei, agora eu tô tacado em todas Vida que segue, apliquei o botão do fodas Vai cabelão, manda pra ela Tá que se fazer, que se pagar, isso foi vacilação Mas ao mesmo tempo isso não dá certo, não Vida que segue, apliquei o botão do fodas Já te superei, agora eu tô tacado em todas Vida que segue, apliquei o botão do fodas Já te superei, agora eu tô tacado em todas Vida que segue, apliquei o botão do fodas Já te superei, agora eu tô tacado em todas Vida que segue, apliquei o botão do fodas Vida que segue, apliquei o botão do fodas Apliquei o botão do fodas Apliquei o botão do fodas